Eu estou muito feliz de a gente estar podendo realizar esse evento online. É o primeiro evento online que a gente está realizando aqui. Foi feito com muito carinho e é uma enorme satisfação ter vocês todos aqui. Eba! Oh, que gostoso ver, gente! Que bom, que delícia! Obrigada, obrigada! 5, 6, 7, 4! 1, 2, 3, trocou! 1, 2, 3, trocou! 1, 2, 3, trocou! Adorei o coraçãozinho, gente! Ai! Adoro! Gente, obrigada de novo, estou super à disposição! Salvador Tap Dance 1, 2, 3,emanisch! O que é?